Bom dia, eu comecei a comer já, na verdade, eu tinha esquecido de gravar e também esqueci de tirar foto da minha comida. Bom, eu tenho arroz, ovos, tomate, queijo, nato, uma salada aqui, salsicha, umê e é isso, eu vou comer. E hoje é o dia 6, hoje é o dia 6 desse diário aqui do coronavírus, e talvez hoje eu vou levar, não, hoje eu vou receber alta, eu roubei, eu vou desligar porque não dá certo comer e gravar. Eu acabei de comer e eu também me arrumei pra poder sair desse local que eu tô, que, né, eu não sei se eu posso falar que é um hospital, ou se é um hotel, é tipo meio termo, então, eu tô toda arrumada, eu vou mostrar o meu quarto, como tá. Mas eu vou sair já, é, 9h30 eles falaram pra mim, eu tava arrumando as últimas, as últimas coisas, peraí, só um pouquinho. Aqui tá a minha bolsa, minhas coisas, toda o negócio da cama eu tive que tirar e colocar dentro daquela sacola ali, então, eu vou deixar na porta, eles falaram pra deixar na porta, eu vou fazer igual eles falaram. E eu limpei o banheiro, não tem mais nada, eu acabei de limpar ali, porque aquele negócio azul, o banheiro, e enchei o tapete também. Eu vou apagar a luz porque é assim que eu encontrei, então, eles falaram que eu vou deixar assim. E é isso, eu vou ver o que eu vou fazer com essa água. Bom, eu limpei as coisas que eu toquei, eu preciso devolver isso aqui, que é o negocinho que me ajudou muito quando tava aqui, termômetro e negocinho de medir o oxigênio. E também a chave, eles falaram que a chave também a gente tem que entregar na hora de sair. E eu vou voltar com a câmera, então, aqui pra conversar um pouquinho. Bom, voltei... Nossa, o cabelo tá estranho. Então... O que que eu achei depois desses... Hoje é o sexto dia, na verdade, eu tô saindo depois de seis dias. E o que que eu achei? É... Eu... Eu tava um pouco assustada no começo, porque eu não sabia o que que tava me esperando. Mas foi muito melhor do que eu imaginei. E... Assim... É... Eles... Né? É... Assim, cuidam da... Da sua temperatura. Ah... Eles... Seu cuidão, se você tá bem. E também a comida é sempre certinha, bem certinha no horário. Essa parte não tem o que falar mesmo. E você é livre dentro do quarto, né? Você pode... Igual eu fiquei, tipo, dormindo sem parar. Você pode ficar assistindo televisão. Você pode ficar falando o que você quiser. E... E é uma... Né? É bom. É bom, assim, que... Que você tá isolada. Você não fica passando pra ninguém, tipo... A doença que você... Contraiu. E... Então foi muito bom. Eu acho que... Né? É... Minha saúde já melhorou o suficiente pra eu poder sair. Então foi o que os médicos falaram pra mim. Então... Assim, minha voz tá um pouco estranha ainda. Eu tô com voz de gripe. Mas eu não tenho nada, sabe? Nem tosse, nem... Nada. Tipo assim... Sentindo que o nariz tá estranho, também não tenho. Mas eu não sinto ainda sabor nem cheiro. Então são duas coisas que ainda não voltaram. Mas creio que é normal, né? Tipo... Eu sei que não vai voltar, assim, de uma hora pra outra. E... E é isso. É... Eu percebi que mesmo cuidando muito... A gente não imagina a hora que a gente vai pegar... Tipo, o coronavírus. Então... Se você... Assim... Se você não tá... Não tá fazendo festa. Não tá aglomerando. E mesmo assim, você pegou, tipo... Não fica se culpando. Que eu percebi que... Eu não tava fazendo... Exatamente nada. Sabe? Pra... Pra... Falar assim... Nossa... Tipo... A Fernanda não tava cuidando. Muito pelo contrário. Eu sempre fui a pessoa que... Tipo assim... Falava... Tipo assim... Vamos... Vamos colocar máscara. Vamos passar álcool em gel. Tipo... Tipo... Sabe? Medir temperatura... Não vamos sair não, gente. Eu vou ficar em casa. Essa era eu. Quer dizer... Essa sou eu, né? Não vou mudar. Por causa disso. Mas... É muito... Muito estranho. Porque... São partículas no ar, né? Tipo... Se eu pudesse ver... Eu realmente falava... Tipo... Não chega perto de mim. Tipo... Ia bloquear o negócio. Mas... Não dá pra fazer isso. Então... Parece quando você tá menos esperando mesmo. Mas... Eu aprendi bastante com isso. É... Assim... Foi melhor do que eu imaginei, na verdade. Bem melhor. E é isso. Foi a minha experiência aqui nesse lugar. Né? Eu falo hospital... Barra hotel. Porque é mais ou menos isso. Não faz nenhum tipo... Procedimento médico aqui dentro. Só que não é um hotel. Você não tá aqui pra brincar. Você não tá aqui pra passear. Você não tá aqui pra... Né? Fica... Saindo pra lá e pra cá. Você não faz isso. Você não... Eu mal... Tipo... Buscava minha comida. Porque você tem que buscar a sua comida, né? E lavei minha roupa. Então foi... Foram as duas coisas que eu fiz. O do restante... Eu nem conheço o final do corredor. Pra falar a verdade. Eu vou descer hoje pro primeiro andar de novo, né? Da onde eu vim. E eu só fui lá... A primeira... Tipo assim... A primeira vez que entrei no prédio. E agora? A segunda vez. Eu não... Eu não sei como que são os outros andares. Ai... Mas... Isso foi a minha experiência. Né? Espero que... O meu paladar volte. Espero que também... É... O meu... Olfato... Olfato... Vou falar... Ia falar... Ia falar errado. Que meu... Espero que meu paladar e meu olfato volte. Porque... Peraí... Mas é que ontem... Acho que era ontem... Eu comi milão... E eu senti o gosto do milão. Só que... Hoje eu fui comer outras coisas... E eu não senti tanto gosto. Eu tô sentindo mais ou menos... Parece que às vezes eu sinto... Às vezes eu não sinto. Então eu não sei direito de falar pra vocês. É... Mas... Espero que... Né? Que eu não fico assim pra sempre. É isso. É... Se cuidem. E... Foi isso. Foi o diário do coronavírus. Obrigada e... Até mais. A gente vai se ver bastantinho. Né? Uma coisa diferente... Pra terminar mesmo... Que eu comecei... A... Assistir o jornal da manhã. Eu não fazia isso. Quer dizer... Eu nem tinha tempo pra isso, né? Mas aí... É legal. Porque antes eu assistia bastante. Quando eu era... Eu era tipo estudante, sabe? E agora eu comecei a voltar... Eu voltei a assistir o jornal da manhã, assim. É bom pra você ficar... Por dentro. Quer dizer... Por falar... Por ficar por dentro... Acessem nosso canal. E... Canal não. Eu digo... Acessem nosso site. A gente sempre tá postando notícia lá. E é sempre bem legal. Sempre saem os vídeos e... E é isso também. Mas obrigado por acompanharem a gente. E... Estamos aí, né? A vida não para. A vida não para mesmo. Então... Tchau, gente. Se cuidem. Lavem bem as mãos antes de comer. Então... Tchau! Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.